13 de setembro, versículo do dia. 14 de setembro, versículo do dia. 14 de setembro, versículo do dia. 15 de setembro, versículo do dia. 15 de setembro. 15 de setembro, versículo do dia. 15 de setembro, versículo do dia. 16 de setembro, versículo do dia. 16 de setembro, versículo do dia. 16 de setembro, versículo do dia. 181-20. 22 de setembro, versículo do dia. 282-23. nome é o único nome que devemos reverenciar, honrar e louvar. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe, Deus está interessado na sua dor. Oremos. Pai amado, bendito, Senhor meu Deus e meu Pai, grande, todo poderoso Senhor, que o Senhor receba a glória não só em mim, mas no seu povo e na nossa era da história. Com todo o meu coração peço que o seu nome seja reverenciado em toda a terra, meu Pai. Faça grandes obras que mostrem seu controle e soberania para ajudar seu povo a trazer outros a clamar o seu nome e louvar a sua graça. No santo e precioso nome de Jesus eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre, meu Pai. Amém e graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe. Um ótimo dia e que Deus nos abençoe. Amém e graças a Deus, graças a Deus. Obrigado.